e não olha essa Toshiba 65 polegadas 449 euros é muito barato né eu acho que você já acha barato ou caro Fala pessoal beleza todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal conhecendo Paris pessoal hoje estamos aqui nessa loja vamos entrar ali conhecer Eletro Depot é uma das lojas de acessórios para casa eletro eletrônicos domésticos para mobiliar uma casa enfim tudo que precisa para uma casa para mobiliar uma casa para decorar enfim tudo nessa loja aqui preços incríveis vou ali mostrar para vocês e acompanha o vídeo aí espero que goste do vídeo se você gostar já deixa seu like curta compartilha e se inscreva no canal para poder os próximos vídeos beleza bora lá pessoal deixa eu começar aqui nas máquinas de lavar entrando a loja bem grande ó tem bastante é variedade né de utilidades para para casa bom eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho para vocês verem começando essa ideia ó essa Valberg é a marca Valberg marca daqui é uma marca boa da máquina de lavado de sete quilos não e oito quilos 269 euros e assim vai bastante vamos ver uma outra aqui olha essa aqui Valberg também de aqui ó 18 quilos 679 barato né gente Samsung 10 10 quilos não acho que é mais né quantos quilos essa não eu consegui 889 888 oh meu Deus ai tá aqui ó eu tô pensando no quilo e acabei 18 quilos da Samsung 898 isso Vou mostrar umas promoçãozinhas Que tem aqui Aspirador, olha Bem bom aspiradorzinho 59 Vamos ver aqui Aquele estriturador Acho que é o que fala, né Não sei se é isso 16, 24 Moulinex Marca boa também 39 Olha, batedeiras Vamos dar uma olhada nos preços aí, pessoal Kenwood Ó 98,99 Bem legal os preços Aqui tem mais uma promoção Plictificador Inox Um 29 E o outro 49 Esse de 29 E esse 49 Da mesma marca também Marca aqui da França Bom também Agora olha Esse note da Asus Asus Fim de estoque Tá acabando De 519 por 479 Bonito, hein A tela bem grande Que tem mais uns, ó Qual que é esse? Acer Bonito, bem grandão, ó 429 429 Daqui da Thomson Também é uma marca boa daqui 397 Até os melhores assim, ó Vê se vão dando uma olhada aí, pessoal Olha Asus Esse também Olha Show Deixa eu mostrar aqui pra vocês Desafir que é muito barato Jogo de panela Olha só 49 59 Olha só 59 69 Aparelho de pressão 5 litros Acho que é Não 8 litros 59 59 Se você dá uma olhada aí Olha só Olha uns Aparelhos de barbear aqui Techwood 13 euros Tem mais uns 23 38 Philips 38 Hall Isso aqui é bom também, né Quem conhece a marca aqui Eu sei que Acho que é bom Acho que é 23 Essa E várias, ó Várias Show de bola Olha Umas cafeteiras aí Claro Isso aqui é Talvez um pouquinho mais simples Mas 8 euros Meu Deus 19 Da Molinex Ó 19 É Pode ter mais umas aqui Vamos dar uma olhada aí, gente Ó Bastante modelo De cafeteira É, tô passando rápido aqui Olha o pessoal Dá uma parada aí 59 54 15 Olha essa aqui da Lohr Essa aqui é boa, hein Eu quero uma dessa Na verdade 59 60 euros Boa Top Olha só Aí pessoal Vocês param o vídeo aí Tá, tem umas mais caras, ó Mas olha só Da hora, hein Gente, olha esse Strutnet É patinete, né Na verdade, né Pode pegar tudo elétrico, ó Olha esse grandão Olha esse grandão Que mais Que top Que baita Olha só 598 Que show, hein Isso aqui, hein Olha 598 Quem gostou Disse aí Agora chegamos Nessa parte aqui Que eu acho bem legal Os preços Da televisão Aqui Ó Tá desligado E sense Marca daqui também 889 75 75 polegadas Olha só Vou passando aqui, ó 75 também TCL 949 65 799 699 65 polegadas também Que tem umas LG Quanto Quanto 565 polegadas 599 Estrelizão aqui Eu acho muito barato Comparação Olha essa aqui 1.289 85 polegadas 1.289 Bah Top, hein O que vocês acharam? Aqui tem umas mais Mais baratinhas, ó TCL 55 polegadas 499 55 também Da Samsung Olha 469 Os preços Mais ou menos Assim, ó 399 D 55 polegadas Show de bola Aqui tem uns Fones de ouvido, ó Fones de ouvido Tem uns da JBL Aqui Deixa eu ver J JBL 39 Olha só Tem mais uns Deve ser O modelo, né 69 Olha Os pequenininhos Assim, ó JBL 18 Muito baratos, né Olha essas aqui Que legal JBL Também, não Não sei Olha Essa aqui é JBL Que legalzinha 111 Essa da Marshall Ah, essa aqui são boas, hein Marshall 116 E aqui mais uma JBL 128 128 Esse pequenininho Aqui embaixo, ó Gente, olha esses Celularzinhos aqui De antigamente Olha isso aqui Olha isso Aqueles Ainda vendem Descartável, né Olha isso 9 euros, né Não é possível Olha esse 44 Esse aqui parece Aqueles primeiros De flip Que saiu, ó 54 Nossa senhora Olha só Pra quem quer fazer Uma festa Olha essa JBL Aqui Gigantesca Não é possível Que o preço É isso aqui JBL É isso mesmo 779 euros Olha isso aqui Quanto que é uma Dessa aqui no Brasil Nem conheço Isso aqui, cara No Brasil Alguém sabe O preço aí Meu Deus E olha isso aqui Olha só 389 Isso dá pra tocar Um baile, né Dá pra tocar Uma festa aí Quem gosta Olha aí, ó 289 Gente, aqui, ó Tem uns fogão Fogão, né De indução Placa de indução Isso, amor Nossa, vocês dão Olha Vitrocerâmico No Brasil, né Isso Placa vitrocerâmica Olha 349 Eu sei que no Brasil É uma fortuna Isso aqui, né 289 E aí vai vindo Não tem uns De menor preço Pra lá Tem esse É sugar, né O nome 219 Eu acho que no Brasil Não tem isso aqui Olha que lindo Isso aqui Isso é um sugar, hein Parece um espelho, ó Que legal Olha só 249 Top Olha aqui Os preços Aí tem uns Mais baratinhos, né Que é quatro bocas Olha isso aqui Quatro bocas 169 Barato, né Tem umas geladeiras Valberg Essa marca aqui É muito conhecida Aqui na França Marca francesa Inclusive, acho Acho eu Só sei que tem muito Mas olha 529 449 É uma geladeira Grande, ó Olha só Tudo Valberg Esse tem Outra marca aqui Não Mas olha só Bem grande a geladeira 279 Show de bola Aqui tem umas duplex Daí um pouquinho mais cara já Mil e cem Mil e duzentos Mas olha o tamanho da geladeira Olha o tamanho Olha esse aqui Incense Inverter Nossa 949 Valberg Essa marca é muito barata Olha Olha o tamanho da geladeira 500 Caramba Olha essa preta Ah, mas preta não dá, né Suja demais Parece demais Sujeira 700 Enfim Show de bola Muito barato Aqui nessa loja Mesmo Aqui tem uns Fornos Forninho elétrico Da Molinex 148 Da Valberg Brand Tudo aí os preços Aí 78 68 69 Tem uns Menor qualidade Esse aqui É uns Que vai Encaixado, né Olha os preços 200 É porque mais caro Porque são encaixados Acho que nas cozinhas planejadas E tal Aí tem uns mais baratinhos Aqui é os micro Micro-ondas 119 169 Da Samsung Tem até de 99 Da Candy Agora sim Olha o que eu achei Aqui Esse aqui é do meu tempo Hein, amor Não é do teu? Olha aqui Ah, não Tem que largar O que eu tenho na mão Aqui E mexer Meu Deus Uma máquina De fliperama Não O preço Dessa aqui É a menorzinha A menorzinha 499 E essa maior aqui 699 Caramba Eu já mostrei Umas caixas ali Mas olha essa caixa De som De remix E tudo Olha isso Olha o preço 169 Meu Deus É um absurdo Pessoal E aqui Como as casas Quase não tem É difícil Uma casa Que tenha churrasqueiras Usam muito Essa aqui Essas chapas Eu inclusive Tenho uma Dessa aqui Eu acho que é Parecida Enfim Usa-se muito Isso aqui Para fazer Para assar carne Fritar Enfim E é bem legal Bem legal Essas assadeiras De carne Gente Olha essa cadeira Para gamers Né Ou Sei lá Para escritório Enfim Parece ser muito confortável Né Que massa Quanto essa Vamos ver aqui 89 Ah é Tem a mesa Também 99 A cadeira Eu achei muito Baita Por 89 Top Deixa eu mostrar Aqui para vocês Uns tablets Ó Vamos ver os preços Dos tablets Apple É da Apple Esse aqui Ó Bonitinho Hein 189 Um tablet Da Apple Meu Deus E esse aqui Lenovo 289 258 Da Samsung Muito barato Nem sabia Que era tão barato Assim esses tablets Olha só Até de 47 Tem aqui Ah não Ao contrário Né 74 É barato Agora esse aqui Esse da Samsung Mesmo Tá barato Né gente Olha só Top E é isso aí Pessoal É isso aí Esse foi o vídeo De hoje Para vocês verem Aqui como as coisas São baratas Aqui na Europa Meu Deus Se imobiliar uma casa Para ser tudo Bom E bom E do melhor Dentro de uma casa É muito fácil Imobiliar Né Então é isso Pessoal Espero ter gostado do vídeo Obrigado a todos Valeu Até o próximo vídeo Tchau